Eu sou da Leste com as top de Angra do lado Cheguei, saí fora, voltei Mas bem acompanhado Cheguei, saí fora Cheguei, saí fora, voltei Mas bem acompanhado Eu sou da Leste com as top de Angra do lado São Paulo é o estendação Dele é lado, o meu é ouro O que eles têm, nós têm em dobro Mas tem tanto dinheiro Que tô até enjoando de onde ele vem Tu vai morrer se perguntando Malandro é malandro, mané é mané Cada um na sua, eu vou na minha se quer House de boy com nove quartos Tudo liberado Certo é o certo O errado é o errado Sem responsabilidade Ninguém é de ninguém Vilão quer vilão Faz bandida, vira e tem a duzentos e quarenta Partindo para os bairros O moleque doido tá sem freio na nave Antes contava a moeda Hoje só conta a nota de cem Chama as tops Vem pro baile funk que tá tendo ousadia e álcool E no final quero geral descontrolado Onde dez mil vai, no mesmo tempo vem Claro que é São Paulo, capital das notas de cem Onde dez mil vai, no mesmo tempo vem Claro que é São Paulo, capital das notas de cem Cheguei, saí fora, voltei Mas bem acompanhado Eu sou da leste, com as top de Angra do lado São Paulo é o estendação Dele é lado, o meu é ouro O que eles tem, nós tem dobro É o poder, poder Nós tem tanto dinheiro Que tô até enjoando De onde ele vem Tu vai morrer se perguntando Malandro é malandro Mané, mané Cada um aço Eu vou na minha 5 Rauze de boy com 9 quartos Tudo liberado Certo é o certo O errado é o errado Sem responsabilidade Ninguém é de ninguém Vilão quer vilão Faz bandida, vira e tem A 240 partindo para os bairros O moleque doido tá sem freio na nave Antes contava a moeda Hoje só conta a nota de 100 Chama as tops Bebe, 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 bebe Vem pro baile funk Que tá tendo ousadia e álcool E no final Quero geral descontrolado Onde 10 mil vai No mesmo tempo vem Claro que é São Paulo Capital das notas de 100 Onde 10 mil vai No mesmo tempo vem Claro que é São Paulo O capital das notas de 100 Cheguei, sai e fora Voltei Mas me acompanhado Eu sou da leste Com a sope de angra do lado São Paulo é ostendação Dele é lado O meu é ouro O que eles tem Nós tem todo O meu é do poder É o poder